A unha já pegou bastante informação, o Xerchon já saiu melado, mas matou aqui, né, o Sil matou o Tchelo. Pega, pega! Meu Deus, o cara ainda matou o... Caramba! Isso, galera! Ué, velho, ué! Ó lá! Tão rindo de nós, Tigrão! Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, já os highlights são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Vale e vaga... Pô, nossa vida pode ficar maneira, velho. Pode já resolver a nossa semana, né? Essa vaguinha aqui, antecipada. E mesmo quem ganha aqui ainda tem mais um jogo, correto? É, ó, a disputa para ir para o primeiro lugar. Que aí é sem sexta, é sábado, né? É, isso. E aí, esse jogo é quarta-feira. O ganhador daqui já estaria classificado, mas disputa o primeiro gol, segundo lugar contra a nave Oliquid. Isso é até foda falar, mas eu vou te falar que depois de um treino de musculação, se faltam mais cheirosos que alguns, velho. Daqui a pouquinho aí, a gente vai saber mais também de PEN. Sem meme, velho. Isso não tem meme, velho. Jogo é duro. E aqui é Pistol nosso, que beleza, hein? Já começa, Pistolzinho de segurança aí da fúria no bombear muito forte. As pessoas que estão próximas de mim não podem reclamar, velho. Nem Pistol Té. Deixa ele, ele deve estar aí ainda. É rir de alegria? Deve ser, não deve ser muito de alegria, né? Mas agora... É, calma. O pior é que esses caras rirem de qualquer jeito, Gal. Eles ficam felizes também quando o Brasil ganha, cara. Isso é verdade. Ele ri da própria desgraça, tá ligado? É o cara que ri do próprio drama. Ai, podia pelo menos plantar essa C4. Beleza, eu quero mais. É Yuri, é Cacerato. Yuri tá grandão, Cacerato também. Beleza, Jim Birrete! Ele vai conseguir pegar e sair fora. Nossa, só que aí, ó... Toma! Meu Deus de vida! Que milagre! Milagre! O Brunha tava com... Olha aí, olha aí, que beleza. Já foi o primeiro. E o Brunha tomou, tomou HS ali. Não sei o que aconteceu com o Brunha, tá com 20 HP. Entradinha, Cacerato, o Brunha já ficou isolado. Beleza, velho! Olha aí! Eu tô falando desse jogo aqui, Apocão. Olha aí, os caras estão em choque. É aqui que eles estão indo. 3x5, estão querendo achar. Venha! Enquanto eles não fizerem um, eu acredito no 13x0. Legal! Olha aí! Acabou. Acabou o som do 13x0. O Jim Birrete tá uma rampinha forte também, velho. Mas se o Thor... Então, é... O Jim Birrete. E aí, caramba. Belo. Opa! Opa! Vai guardando também aí o time da Astralis no 23º round. Lá 12x11 vai pro último round, Skulls. Beleza! Não dá tempo. Mas beleza, deixou um scout vivo ali nos caras, né? Estamos na primeira partida e agora também, ó. É bala! Olha aí, cacerato. É o cacetácio, velho. O cacerato tá representando mesmo, velho. Não tá? Olha aí, ó. Mano, tá todo mundo. Ninguém tá demorando pra matar, não. Olha aí. Yuri! Tomar cuidado. 3x2. Beleza, mas já sabe que a WP não tá na A. É isso. Quer vir, venha. É pra quebrar. Quer vir, venha. Estão esperando. Eles acham que nós vamos dar a cara. Ai, ai, ai. O Fallen tomou ali o tiro no pé. O Fallen. Beleza. Beleza, professor. Cara, essa aqui o... É o de Troia. É o de Troia. Ele ia guardar essa W e agora ele não guarda mais. Olha aí. Troia! Ele ia guardar a W, velho. E que nada agora. Mas não é, não tá rápido. É, o ritmo que a Fúria tá botando aqui. Ai, 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 Torze. Hoje o que a gente tá vendo... Toma, foi lá dar uma olhada. O Fallen falou, tô aqui. Hoje a gente tá vendo essa 5-7, tá cortando, velho. Inclusive, né, o jogo da herói que foi finalizado com a 5-7. Ai, ai, o cara ia entregar ali, velho. Não. Boa, Brunha. Que adultez, hein? É, 6x2. Round proibidinho, hein? Freguezes. O Brasil tá tão bem que tem uma lista de fregueses brasileira, velho. Quem é freguês do Brasil? Essa mouse. A... Herói. Herói. Aense. A lista só cresce, velho. Beleza, Fallen. Olha o round como já virou. 4x3. Round aí, né? O time da Fúria veio com tudo que dava. Ó, o Cacerado já falou calma. Não tem ninguém na A. Não tem... Ó. Ah, que legal, Cacerado. Pô, a gente tá... É a roda. A roda furiosa. Os caras tão na roda furiosa. Ai, tá perdido, Sil? O cara acabou de cometer um assassinato aí nesse bomba e você... Você vem desse jeito? F, velho Vamp. Como é que estamos em Barcelona, Pocão? JimpHat. Ele não vai, ele não vai, não vai. Aí, ó. Ele vai tomar tiro, velho. Vai pra mamar. Vamos, pô! Ultimate Monsters 3, Cyan's 1. Aí fica a situação. O JimpHat sabe que pode ser, né? Aí, pego e foi. Opa, toma essa melada. Caramba. Tá todo mundo. É. Na dúvida, toma HS, né? Beleza, Fallen. 3x3. Ai. Toma! Caramba, o Skulls matou os dois. É só o Bronha. Vamos clicar? Vamos clicar na bomba que ele aparece? É, naquele esquema. Aí! Bola! Que beleza. Caramba, a gente nem viu, né? O Skulls, né? IEM, Rio, diretamente do Rio de Janeiro. Advancement match. JimpHat. Oi, Yuri. Não tá encaixadinho, velho. Hum, acertou, acertou. Ah, teve as oportunidades, hein? Tivemos. É, ele tinha... Aquela debaixo do Cat, essa daqui. Beleza, Skulls. Ah, aí já pensou? Eu acho que ainda tinha mais um zoado, né? É. Tá pedido aí. Vambora. Legal, Cacerato. O Cacerato tava muito bem ali. Tá bem na partida, né? 14 kills. Ó, ó. Legal, já sabe que tem base CT. É deles. Yuri vai reposicionar. TempHat é o cara que fica nesse meio, né? Pisando em ovos aí no meio. Caramba, Fallen. Já W? Fallen? Ele foi, cara. Já Fallen? Imaginando onde o cara poderia estar, velho. Ai, Skulls. Abriu cedo demais, hein? É tempo, é tempo. Beleza, Skulls. Tranquilo, tranquilo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá safe, tá safe, tá safe, tá safe. Embaixo, Cacerato! Beleza, cara! Fallen! Vamos! Vamos! Fala do pedido aí. Fala. 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 Vai quebrar. Boa, cara! Caramba, o Professor no CT da Dust 2 e agora no CT da NUK. Quem lembra de onde é essa música, né? Há dois times brasileiros no playoff? Por que não? Quando é campeonato na Europa, tem oito europeus. É. É que o Team Pirate é muito ligeiro também, mas vamos torcer. Yuri gosta dessa posição. Veio a flash. Yuri pegou ali o Sheetion na passagem. Beleza. Vai tomar. Me viu. Ai. Ai. Beleza. O Cacerato matou o Team Pirate lá dentro. Nem dano tomou. Brom, torce. 3x2. Uuuuh. Acabou, rapaziada. 3x1, o cara tá com pouca vida, sem AC4. Ganhamos o primeiro mapa, porra. Ou não? Calma, ele é perigoso. Cara, ele vai ter que fazer muito, né? Ele vai ter que jogar demais aqui e nós entregar, velho. Aqui é nós. Joga uma gaena agora, ó. Toma, gaena. Menina! Tá cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTES e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Legenda por Sônia Ruberti Eu tô pelo 13 a 0. Não rolou no primeiro mapa, mas aqui eu tô sonhando. Skulls, Skulls. Ah, Shirt 1 e Sil. Eu acho que os caras nem sabem que a gente tava de AW. Beleza, Yuri. 2x2. Chelo. E Yuri. Ai. Ele vai pegar os dois. Aqui é clutch do Yuri. Aqui é clutch do Yuri. Ai, 2x1. Acabou o sonho do 13x0. Lá virou. 3x10. Pengei em dois. Ai, ai, ai. Skulls. Fallen. Beleza, Cacerato. Olha que round gigante aqui. Que round importante pra gente não quebrar. E os cara quebra. É round que os cara quebra. Tá. Beleza. Esses com os Cacerato também ali, duas kills. Agora sim. Pegamos, né? Os dois. O Shirt 1 e o Thorze. Jim Pirrete vai plantar. Jim Pirrete. Beleza. Beleza. 4x3. É ponto. É. A fúria, ela foi pra semif... Nossa. Saiu vivo ainda o Cacerato. Não saiu. Brunha conseguiu espaço. 3x5. Bombear. Esse é difícil. Ele tá ligeiro. Ele tá num cantinho ali. Canalha, velho. Difícil. De ser difícil. Olha o pique do Shirt 1. Aí, ó. Já foi o Fallen. Já foi o Yuri. O Cello tá ali escondido. Mas vai ficar difícil pra ele guardar também. Vai camperar em cima dessa W. Cello. É. 4x4 esse mapa aqui. O preço do macaquinho só cai e o da Dragon Lore só sobe. Forte. Forte. Porra. Soltinho assim. Caramba. É. Eles tão pegando. Pegaram a confiança, né? O que é? O Cristo ganha. Fecha a HE. Cacerato. Carcerato. É isso, velho. Cinco pistol, velho. Beleza, Fallen. Não. 1x1. Ele sabe que tá zoado. Mas é aquilo. Se o tiro não pega... Difícil. Vamos ver. A Goiânia já pegou bastante informação. O Chertion já saiu melado. Mas matou aqui, né? O Sil matou o Cello. Pega. Pega. Meu Deus. O cara ainda matou o... Caramba. Isso, galera. Ué, velho. Ué. Tão rindo de nós, Tigrão. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele está esperando esse cara do Moscou aí que pode estar vindo agora, ó. O Thoris pode estar vindo agora, ó. Aí. Legal. Pô, estrategia, hein? Estrategia. Botou o Yuri numa posição pra justamente conseguir pegar essa aqui em cima do Thoris. E deu certo. Beleza, Yuri. Plantezinho. Ai. Beleza. Beleza. Pelo menos não deixou o cara matar os dois e sair vivo ainda. Bombear é nosso. Plantezinho. Pique nosso, né? Da Penha. Agora vai jogar uma Mirage. Pique da FaZe. Dá, né? Dá, velho. Dá pra sonhar ainda. Mas a Pen Game não pode mais perder hoje, velho. O Thoris consegue aí a primeira kill. Pegou o Tchelo ali passando. Consegue mais uma kill agora pra cima do Skulls. O time da Maus não para. Uma pro Sil, outra pro Thoris. O caminho ainda é um... Tá um pouco distante aí, né? A gente... Nossa, caiu o Fallen. Vai caindo ali o Cacerato também. Um de HP. Saiu com um de HP o Cacerato. Guardar, velho. Guardar. C4 não é nossa. Talvez aí, Yuri. Mas olha a desconfiança do Bronha. Toda desconfiança. Toda desconfiança. Toda desconfiança. Não. Talvez não. É, eu tava pelo 13x0. Mas ainda tá o 13x0 no terceiro mapa, velho. O sonho do 13x0, ele vai sempre se renovando. Ele é bonito. Cacerato. Dependendo, a gente ganha um faquinha no terceiro mapa, velho. Pollen. Tudo na mão de Yuri. Chegou. Caramba, tem oito cara nesse mob? É. Pô, todo mundo, né? Pô, também não... Pupurri total, Gal. Vamo nessa. Vambora. Skulls. Ceguinho. Beleza, a Fúria tá aí, hein? Beleza, cara. São sete pistols no momento, seis vencidos. Beleza, Yuri. Toma! Que isso, Fallen? Atirou, pulou, HS... Dá até pra... Pô, dá pra tirar. Pressão, agora a pressão. Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Buscado! Porra, e ainda sobrou três hilos, tá ótimo, velho. Boa, faz! Aí, Yuri ganhou um espaço legal no fundo. Nossa, passou! Você vai ser marotado, hein, Deep Hatch? Caramba, Deep Hatch! Toma, Deep Hatch! É tranquilo aqui, velho. Olha lá, simulou, tô bom. Simulou, tô bom. E falou, corre! Eu, molotope, tô a traseira e você vai morrer. Force. Opa! Fala, hein? Pressão, pressão! Pressão! Ah, valeu, 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 valeu. 5 a 0, rapaziada. Fogo no buraco, Apocão. Fogo no buraco. Saudades, né? Saudades desse jogo, velho. Porque ele tomou medo de fazer as bases. Ai, o Thor se pegou o Yuri. O Yuri tava de lado. E lá vem mais! É, tem um pedido do chat do YouTube. Mas aí o chat não opera a nós, não. Beleza. Não operou, pelo menos. Tchelo conseguiu a kill. Beleza, Tchelo. Ai, sim, só me... Beleza, Yuri. Beleza, Yuri. Errou, beleza. Errou, beleza. Beleza. Carcerato. Carcerato. E a Coração não dá pra colocar que ele é muito alto. Carcerato, hein. Porra. Nossa, ainda consegui uma kill de emperete. Tem molotov, flash na cara Mentira, fã Thorze Toma A gente sabe do Thorze E o outro tá meio que no mesmo lugar A gente vai meio que mirar no Brolan sem querer Toma Porque tá lá no mesmo lugar, Pastrana Vai pro mesmo lugar Ai, x1 Bora, professor Ai, ai Ele tava fumaçando, velho Foi difícil Então voltamos Beleza Então voltamos, mas é pra ficar ligeiro É pra ficar ligeiro, pra ver que é um botão E a casa cai Bom, é Skulls Beleza, Yuri Ai Pega ele, pegou, pegou, pegou Pegou Já sabe Deixa ele lá, deixa ele lá Vamos Vamos, professor Tente a dois Tente a dois E vai quebrar os caras, velho A Gaezinha Passamos Passamos Tielo tá ali, né Tomou só um tirinho E agora devolveu Beleza, Tielo Tá gigante Valeu Pegou a info Estamos chegando Os tiros Tiro vai batendo ali na parede Xerchon Tem uma smoke pra proteger ele Nossa, que mentira Acertou esse tiro ainda No No Spulls O Xerchon Vai acabar, vai acabar Vai acabar Mais uma Mais uma smoke Errou Coração Vai ter que ser no coração 8x3 Ai, bronha Nossa Ele deu no pé Deu Valeu, valeu Cara, 8x3 Tá excelente, mano Não tá Não tá nada mal, não, velho Uuuuh Meu, meu, Xerchon Nossa Xerchon Ficou Beleza, Fallen Caramba Dá pra subir O pézinho Já sabe Ó o tempo, ó o tempo Deu, deu, deu Deu, não deu Deu, deu, deu Não deu 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 Beleza Nossa, Flash engoliu ali o Skulls O Fallen tá zoado Já sabe Já sabe onde tá Já sabe onde tá Já sabe onde tá Ó Beleza Merve a presa, rapaziada Que beleza Que Ralph, hein, mano TR, cara Maravilhoso Maravilhoso Ó Ai Fita dada agora Fita dada Toma, toma Toma Beleza A C4 passou Tem Ai Xerchon Nossa Olha como Toma Melô Tão girando Bomb B Vem Molotov Só que não dá tempo ainda Dessa C4 passar não Velho Tá Ainda dá pra nós chegar Ó Passou Passou a C4 Bomb B é deles C4 plantada Não temo kit Não temo kit Mas já tamo coladinho no bomb Já tamo coladinho no bomb Primeiro passa pulando O segundo é entrar na fé Meu Deus Meu Deus Meu Deus 9 a 4 Tenemos um hueco Pronto 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 Bom trabalho Então tá ganhando Principalmente né Com essa gordurinha pra queimar Vou pegar essa kill Pegou Duas Beleza Olá Calma prof Mira o fundo Ola plantada O Fallen vai Corre Opa Ai Ele tá pedindo mano Tá Olha Se ele tá pedindo Então toma Vamos Vamos 10 a 5 Rapaziada Que roundaço Ó Tem que Tem que fazer o pedido Por voz Beleza Cacerato Beleza Yuri 4x3 É a Nossa Toma ganhando peito Mais uma É fodido Bem melhor 3x2 Eles sabem Que se tivesse outro Teria aparecido Atenção Atenção Ai Jim Pirrete Não vai plantar Não tem tempo Acabou Tem tempo Vamos Acabou Beleza 11x5 Rapaziada Caramba Os caras forçaram de novo Tambou força Tambou força Isso aí dos caras Nossa Pegou ali A M4 Do jeito Que esses caras É chato Eu não duvido nada Queimou Queimou 4x4 Para me ganhar Um round Vamos ter que resolver Que tem um lanker Plano B Dele Só que não é o plano B É um lanker Para pegar a galera De costas Beleza Cacerato Tomou HS Tá tranquilo 4x3 Ai Jim Pirrete Dessa distância Jim Pirrete Beleza 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 Deixa ele aí Deixa o Jim Pirrete Aí Deixa ele sozinho Pressão Pressão Vai Vamos 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 Mais um Mais um Estamos A um round Dos playoffs Com E no detalhe Aí A Pan Gaming 12x10 Já fez o primeiro frag Já fez o primeiro frag Tomou Vamos trazendo É lá E cai GG O OT Fallen Já consegue a primeira kill Escondido mesmo Também tem o cello Ó Ó Já deixou ali um prejuízo No Chertion Flashzinha Beleza Pode comemorar Pode comemorar O Brasil Acabou Beleza Beleza Vamos Vamos Caramba O Rafael Alivinha E aí Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece As estatísticas estão aqui para você analisar Pausa o vídeo caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Sua inscrição e seu like aqui embaixo É muito importante para a evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui O que é que se inscreve no canal? O que é que se chama o vídeo do canal? Jornal do canal O que é que se inscreve no canal? O que é que se inscreve no canal? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma